Eu quero exigir o canelo de volta, pô, se o governador chega aqui não faz nada, fica a farfa lá, ainda querendo ferrar com a população, não, e assim, exigir o canelo se chegasse aqui, ia pegar aquelas botas dele, ia entrar aí naquela lama ver as coisas, agora eu me meto, não é preciso ver o governador arrogado, nem girou, nem fez nada, chegou aí, sou vida de príncipe, foi embora, não, e assim, nós precisamos da escuta, assim não dá, nós dormimos, Uma hora, zero, hora, água, tá subindo toda coisa, despertaram o corredor desse aí, tudo dentro das casas, não, queremos exigir o canelo de volta, esse governador não tá fazendo nada, pô, só isso, moço, eu quero falar, vai, vai.